Música Estamos terminando o primeiro livro da Torá, o Sefer Bereshit, a Parashah da Semana, Parashah Vayiri. Ela fala justamente do falecimento do nosso último patriarca, Yaakov Avino. O Yaakov, ele ficou doente e mandaram avisar o Yosef. Falaram, olha Yosef, o teu pai, ele está muito doente, provavelmente está se aproximando a morte dele. O Yosef, ele correu para visitar o pai, levando os seus dois filhos, Efraim e Menashe. Então, quando ele chega lá, o pai dele pergunta, quem são esses que estão com você? Essa pergunta do Yaakov é uma pergunta difícil de entender, porque o Yaakov, ele já estava vivendo 17 anos no Egito. Ele criou, com certeza, os netos no colo dele. Ele conhece muito bem quem são Efraim e Menashe. Então, que pergunta é essa? Quando o Yosef entrou, ele pergunta, quem são esses que estão com você? Se ele já conhecia tão bem esses dois netos dele. Existem duas maneiras da gente responder essa pergunta. Talvez a resposta mais simples, o Yaakov, no finalzinho da vida, ele já estava quase cego. Ele só vê sombra, só vê a silhueta das pessoas. Quando o Yosef, ele chegou para visitar o pai dele, ele foi anunciado. Falaram para o Yaakov, o seu filho Yosef, ele chegou. Mas o Yosef entrou junto com Efraim e Menashe. E eles não tinham sido anunciados. Então, o Yaakov, ele não sabe quem são. Ele pergunta, quem são esses que estão com você? Porque eu já não consigo enxergar. Então, esse é o entendimento mais simples. Mas tem um entendimento maravilhoso aqui, que a gente pode ter desse versículo, desse ensinamento do Yaakov avindo para a nossa vida. O Yaakov, ele sabe que aqueles são Efraim e Menashe, os seus netos queridos. Mas agora, ele está se preparando para dar uma brahá especial para o filho dele, para o Yosef. E o Yaakov, ele sabe que a nossa força espiritual, a força da nossa brahá, ela está diretamente ligada com a alegria. Quanto mais alegria, maior a conexão que a gente tem com Deus. E, portanto, a força da brahá, ela é muito maior. Então, ele sabia, quanto mais alegria ele sentir no momento de dar brahá para o Yosef, mais forte vai ser essa brahá que ele vai dar. Então, ele pergunta para o Yosef, quem são esses? Justamente para escutar a resposta do Yosef. O que o Yosef responde? Esses são meus filhos que Deus me deu aqui no Egito. Olha que incrível. A gente pensa, o que é a alegria de verdade? Muitas vezes, a gente associa a alegria com nossos bens materiais. E isso é uma enganação. Olha o que os nossos sábios falam, aquele que tem 100, ele quer 200. Aquele que tem 200, ele quer 400. Quanto mais material a pessoa tem, infelizmente a gente vê que mais a pessoa quer, então, portanto, mais infeliz a pessoa fica. A fonte verdadeira da alegria é a pessoa estar feliz com o que ela tem. Olha o que o Yaakov está despertando no coração dele e no coração do Yosef. Perceber a alegria. Esses são meus filhos que Deus me deu aqui no Egito. Com todas as dificuldades, com tudo que eu passei no Egito. Olha quantas coisas boas, esses dois filhos maravilhosos que Deus me deu. Essa é a fonte da alegria. Se a gente olhar para a nossa vida, Baruch Hashem, a gente tem uma família maravilhosa. Para quem tem trabalho, para quem tem saúde, quantas coisas a gente precisa agradecer. E a gente precisa sentir a alegria verdadeira de ter isso na vida. Uma pessoa que ele anda numa cadeira de rodas, ou ele é cego, e essa pessoa ganha na loteria. Ele ganha 100 milhões de reais. Quanto ele estaria disposto a dar desses 100 milhões de reais para poder voltar a enxergar, para poder voltar a andar. Com certeza alguém daria um prêmio inteiro da loteria para enxergar de novo. Isso quer dizer que todo dia de manhã, quando a gente acorda, a gente abre os olhos, a gente pode levantar da cama, a gente pode caminhar com saúde, a gente pode dar um abraço nos nossos filhos, a gente tem trabalho, a gente tem família. Nós somos milionários. O grande problema que a gente não consegue enxergar, a gente enxerga as dificuldades, os problemas, e a gente não consegue enxergar quantas alegrias, como nós somos milionários, bilionários, talvez, com todas as coisas boas que a gente tem na vida. Tem um senhor chamado Shaul Rosenberg. Era um senhor da Inglaterra, um grande filântropo, Baruch Hashem. Ajudava tudo o que ele podia, e ele tinha muito, e ele ajudava com alegria, mas, infelizmente, essa foi a vontade de Deus, que os negócios começaram a ir cada vez pior, até que esse senhor, ele perdeu tudo. Esse senhor, ele queria muito, não para ele, ele queria para poder ajudar os outros. Ele pedia, Deus, por favor, me ajuda de novo a ter dinheiro, para eu poder continuar fazendo rece de bondade com todos aqueles que precisam. Teve uma vez que estava acumulada a loteria, ele quis jogar, era um prêmio muito alto, e ele comprou um bilhete para, quem sabe, Deus vai fazer ele ganhar, e ele vai voltar a ser milionário, e vai poder ajudar. Minashamayim, aconteceu que Deus fez com que, naquela semana, tivesse lá na cidade dele, Urav Elhanan Wasserman Zeher Tzadik Livraha, que era, na época, um dos maiores rabinos da geração dele, e esse homem fez questão de pedir uma braha, falou, olha, Minashamayim, Deus te mandou aqui, justamente nessa semana, vai ter uma grande loteria, eu queria muito ganhar, para voltar a fazer a bondade que eu fazia. O Urav Elhanan Wasserman conhecia aquele homem, já tinha escutado de toda a bondade que ele fazia com todo o povo judeu, e falou para ele, uma incrível braha, que Deus te dê muita saúde. Esse senhor não entendeu, eu falei, eu acho que ele não escutou direito, eu vou pedir de novo para ele, falou, Urav, por favor, eu comprei um bilhete de loteria, eu quero ganhar esse dinheiro para continuar ajudando as pessoas. O Urav Elhanan Wasserman escutou, e falou, por todas as coisas boas que você sempre fez, pelo povo judeu, que Deus te dê muita saúde. Ele não entendeu, mas ele já viu, que o Urav Elhanan Wasserman, escutou muito bem a pergunta dele, escutou o pedido dele, então, ele não insistiu mais, mas, realmente, ele não tinha entendido, que braha foi essa, que o Urav Elhanan Wasserman deu para ele. Três dias depois, esse senhor estava andando na rua, infelizmente, ele teve um AVC, ele caiu no meio da rua, ele foi levado às pressas para um hospital, ele entrou em coma tão profundo, que a família foi chamada, já foi completamente desenganada, falaram para a família, olha, não tem, infelizmente, muito o que fazer por esse senhor, então, vocês já podem ir começando a procurar sobre o enterro dele, porque as chances dele se recuperar são quase zero. Então, passou uma semana, duas semanas, três semanas, a família realmente já estava aceitando que não tem mais o que fazer, ele não sai daquele coma profundo, não tem absolutamente nenhuma mudança no quadro clínico dele, um dia, a família está em volta da cama e o médico está do lado, e o senhor Shaul Rosenberg, ele abre os olhos e ele começa a falar, o médico que estava com ele dá um grito, fala, isso é um milagre, isso não pode estar acontecendo, a chance disso acontecer é menor do que um para dez mil, é a chance de um prêmio de loteria. O Ravel Hanan Wasserman, ele entendeu muito bem o que ele tinha pedido, esse senhor tinha pedido para ganhar um prêmio de loteria, e ele falou, não tem loteria maior do que a gente ter saúde, do que a gente ter família, do que Baruch Hashem, a gente poder andar, a gente poder enxergar, a gente poder fazer as coisas que parecem tão simples, mas que uma pessoa que não tem isso, pagaria qualquer dinheiro do mundo, essa é a fonte da alegria verdadeira, reconhecer todas as bondades, tudo de bom, que a gente tem na nossa vida. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto